Puxa ele, puxa ele lá direito, puxa, puxa Volta, volta mais Vai logo, está aqui logo, está aqui logo Está aqui logo Está aqui, está aqui, está aqui, olha, no 3 como nele, beleza Da stack, joga o listão burro, joga o listão burro, listão burro, listão burro Tá no 3 só de maker, só de maker no torne, de assassino No 3 como nele, olha Esse torne no tablet, ah velho Ele deslogou? Acho que ele deslogou, hein mano Nem vi O Teuzica atacou ele, ele deslogou não Ele está aqui no sul, olha, está aqui no sul Vem pelo sul, vem pelo sul, vem pelo sul Eu malei, 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 vem pelo sul, vem pelo sul Vem pelo sul, vem pelo sul Vem pelo sul, vem pelo sul, vem pelo sul rápido, vem pelo sul Vem pelo sul Pelo burro do sul, aqui nos flats, ele está nos flats Ó, eu vou entrar junto com ele, eu vou entrar junto com ele Eu vou entrar junto com ele, eu vou entrar junto com ele Tá fudido, tá fudido, a nossa Socorro, socorro, quem me ajuda, quem me ajuda Tirar a visão, tirar a visão Pega pela esquerda, está aqui Está aqui pela esquerda ali, rapaziada Está aqui pela esquerda ali Tiba Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tiba Blackjack Se cadastra o meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tiba Blackjack, aposto que os coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tiba Coins, temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tiba da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online E muito vai Música 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 Socorro, socorro, ó, fica os make nosso ali, fica os make nosso ali, velho, beleza? No bueiro, fica os make nosso no bueiro. Não, eu tô safe, aqui eu tô safe, tu acha mesmo? Oi. Joga leash na porta quando eu pegar a porta, beleza? Joga leash na porta declarada. Ihhh! Nossa! Não! Não, me ajuda, me ajuda, meu Deus, velho. Tô fodido. Meu Deus, velho. Socorro, socorro. Pera, 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 pera. Pera, vou fechar, vou fechar, pera. Caralho, mano. meu deus velho vai logo vai logo mato logo mato logo mato logo mato logo mato logo mato logo sai pra mim sai pra mim sai pra mim sai sai russo sai russo sai 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 tá deixa eu matar caralho a minha mão tá fechada velho meu deus mano atrapa que o zelo trapos e ela trapos e ela trapos e ela pra alguém que cala a boca acho que eu vou morrer o trapa aquele número pela esquerda trapa o número pra esquerda e trapa o número trapa o número pra esquerda caralho eu sou muito burro velho eu achei que eu tinha saído mil duas horas depois anda pra esquerda chai só fica deixando félix vai falar no cara e anda velho ó tem que não tá trapado o suli tá trapado velho tudo no sul então tá trapado pro sul velho o boeiro não tá trapa lá pro sul trapa lá o boeiro trapa lá o boeiro trapa lá o boeiro trapa lá o boeiro velho trapa lá o boeiro mano vocês têm que aprender não destrapar essa merda velho tá bilhês 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 não querendo combar não querendo combar da cima 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 da semana a semana a semana oi escuta que eu vou tomar gás eu acho aí tá beleza beleza só pode morar para semana o cabelo os danos não édon Praça escuta escuta cabelo o sabe deve ser fora確保 Desce o moeiro, desce o moeiro com a blusa, desce o moeiro rápido Amassado parceiro, amassado Pega o meu loot, pega o meu loot Deve porrar o patox no lume ali Quer porrar o patox no lume? Não, não, não Ai Boa, mano. Me derrubaram aqui! Nossa, mano, boa. Muito bom, mano. Gente do céu, meu Deus. Eu salvei ele? Ai, eu tô tremendo. Ai! Clipa isso, pelo amor de Deus. Aí, não morre, não. Eu vou morrer, morri. Por que que eu morri, velho? Como que eu morri, velho? Nossa, eu vou morrer muito. Ah, mano, por que que eu morri? Eu não entendi, não. Eu tô... Eu tô... É, gente... É, alí... É, alí... É, alí... É, alí... É, alí... Ah, mas muito bom, cara Tá maluco Tinha que erraram pra caralho Eu já dropei, nossa, nos primórdios Morri Nossa Morreu do que? Ai Ai, 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 ai Ai É isso, Brasil Trabalha aqui, né Ah, pronto Aqui, ó Toma essa foto com o pleito de prazer Ai, papai Ai, papai Vocês não vão botar fé Vocês não vão botar fé, me dá runinha Me dá runinha, filha da puta Cadê runinha? Me dá uma runinha Me dá uma runinha Me dá, me dá, me dá Me dá uma runa Me dá uma runa de uma vez Me dá uma runa desgraça Me dá, puta velha manca Me dá uma runa, me dá uma runa um de vocês Nenhum tem Nenhum tem Eu não vi que ele bateu yellow Quem que deu o crítico, eu? Ou foi alguém aí perto? Música 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 Tchau, tchau.